Olá, primeiro ano! Prontos para mais uma aula de língua portuguesa? Bom, vocês já sabem, né? Na nossa apostila grossinha, basta ver aqui a bolinha para saber a cor das páginas que você vai encontrar a língua portuguesa. Nós iremos continuar falando sobre rima, então vamos colocar a apostila na página 9 e vamos fazer todas essas atividades, tá bom? Mas antes de começarmos as atividades, eu deixei um link para vocês assistirem um outro vídeo com uma musiquinha bem legal que vai ensinar um pouco sobre as palavras que rimam umas com as outras. Mas também vamos ver agora um vídeo sobre rima. Vamos lá! Na nossa aula de hoje falaremos sobre rimas, mas primeiro vamos ver esse poema super divertido. É o poema Infância. Aninha pula amarelinha Henrique brinca de pique Marília brinca de mãe e filha Marcelo é o rei do castelo Mariazinha, sua rainha Carola brinca de bola João de polícia e ladrão Joaquim anda de patins Tieta de bicicleta E Janete de patinete Lucinha, eu estou sozinha Você quer brincar comigo? Esse é um poema de Sonia Miranda Pra boi dormir Rio de Janeiro Record 1999 Mas afinal, o que são rimas? As rimas são sons semelhantes que aparecem no final das palavras Vamos brincar de rimar Assim, a gente aprende de uma forma muito divertida Eu trouxe pra vocês esse jogo super legal Aqui a gente vai encontrar a brincadeira E vamos descobrir qual a criança que estava brincando com ela Quem brinca de amarelinha? Amarilha ou Aninha? Vou dar um tempo pra vocês E aí, já sabem a resposta? A amarelinha é a brincadeira preferida da Aninha Observem que a palavra amarelinha e Aninha rimam Agora, quem no poema brinca de pique? O Henrique ou o João? Tempo pra vocês A resposta correta é Henrique Observem que pique e Henrique rimaram Quem brinca de polícia e ladrão? Será o João ou o Marcelo? A resposta correta é João A palavra ladrão e a palavra João tem o mesmo som final E quem brinca de patinete? A Janete ou Henrique? Quem brinca de patinete é a Janete Rimar é super divertido mesmo, né? Agora que vocês estão craques sobre rima Vamos fazer as atividades na página 9 da nossa apostila Então, olha só Lá no topo da página Temos a atividade número 4 E eu vou ler para vocês Com a ajuda do professor Escreva o que está representado nas imagens Dica Tudo rima com anel Então, vamos ver primeiro Quais são as imagens que temos aqui? A primeira imagem Vocês sabem o que é? Isso É um carro-céu E a segunda imagem? É uma página, né? É um papel Podem ver Lá na nossa dica Dizia que tudo rimava com anel Então, provavelmente Tudo termina com El Então, vocês aí de casa Podem repetir comigo? El Mais uma vez Vocês têm que repetir Em voz alta Muito bem Então, vamos continuar A nossa terceira imagem Olha só O que será isso aqui? Casa rima com anel? Acho que não E prédio Rima com anel? Também não Mas que outro tipo de construção Rima com el? Hotel Muito bem, pessoal E depois lá embaixo Temos um salgado Que todo mundo gosta É o pastel E ao lado Temos uma coisa muito, muito doce Que é produzida pelas abelhas O que é? O mel Em seguida Em seguida Temos um instrumento Utilizado para pintar Qual é o nome? Muito bem Pincel Então, agora Eu vou ajudar vocês A escreverem os nomes De cada uma das imagens Abaixo Tá legal? Vamos escrever com calma Falando cada letrinha E cada sílaba Em voz alta Tá legal? Tá legal? Agora nós iremos escrever As palavras do exercício 4 Vamos lá A primeira figura É um Carro Céu Vamos escrever juntos Carro Então vamos lá Repitam comigo em voz alta Assim vocês ouvirão os sons das palavras Carro Carro Céu Então vamos lá Carro Sim Tem dois R's juntos Por isso que formam o Rô Carro Céu Com dois S juntos E o L Que é o E E o L Carro Céu Então eu vou aguardar Dois minutinhos Para vocês copiarem E depois passaremos Para a próxima figura Já escreveram? Muito bem Agora vamos para a figura ao lado Que é o Papel Quem sabe escrever Pa Péu Papel Vamos usar O P E o A Pá E o Péu Lembre-se Que todas as palavras Terminam com El Para fazer a rima Para fazer a rima Então vamos escrever juntos A próxima palavra Vamos escrever junto comigo O Téu Outra palavra Terminada em El Podem ver Que esse aqui Tem o H Na frente do O Mas o H Não tem um som E fica Téu Já escreveram? Vamos para a próxima palavra A próxima palavra A próxima palavra A próxima palavra Da nossa lista É um salgado Bem gostoso É o Pastel Como que a gente escreve Pastel? Tem o P Tem o P E o A Mas tem o S Porque é Pastel Pastel Vocês conseguiram Vocês conseguiram Escrever? Eu vou esperar Um minutinho E apagar A nossa palavra E finalmente Chegamos A nossa última figura Que é o Pincel Vocês sabem Como escrever Pincel? Vamos lá? PIN PIN P P I E o N De navio PIN CÉU PIN CÉU Vocês conseguiram Escrever? E vocês Devem estar Se perguntando Ué Mas pulamos Uma figura Não pessoal Esta figura Aqui É o Mel E eu deixei De propósito Para que vocês Possam fazer Sozinhos Exercício Número 5 Invente Uma rima Para o seu nome E aqui Ao lado Nós temos Uma menininha Comendo banana E aqui Ela está dizendo O seguinte Meu nome É Ana Ela rima Com banana Está vendo aqui? Porque Ana e banana Têm a mesma Terminação Da palavra Então Cada um De vocês Vai escrever O seu nome E embaixo Vai colocar Uma palavrinha Com que ele rima Por exemplo O meu nome É Rodrigo E ele rima Com Amigo Porque eles dois Terminam com Igo Vocês entenderam Como que tem que ser? Então Cada um De vocês Vai escrever Escrever o nome E em seguida Vai buscar Palavrinhas Que terminam Do mesmo jeito E escrever Abaixo Combinado? Atividade 6 Encontre As palavras Que rimam Com o nome Das figuras Então Aqui Nós temos Três figuras Temos uma Mão Uma Bola E uma Panela E aqui Ao lado Nós temos Uma palavra Cruzada Com várias Palavras Escondidas Algumas Delas Terminam Com o mesmo Som Que as Nossas figuras Ao lado Por exemplo Temos a mão Então Temos que procurar Aqui Onde tem A terminação ÃO Vocês se lembram Que o ÃO É o A Com o Tio E o O Ao lado A bola Termina Com Ola E a janela Termina Com Ela Então Vamos procurar Aqui Na nossa Palavra Cruzada Onde tem Palavrinhas Terminadas Com ÃO Ela E Ola Lembrando Que as Palavras Podem estar Assim Ou Assim Tá legal Pessoal E se Vocês Ficaram Com alguma Dificuldade Escrevam Na mensagem Para que eu Possa tirar Todas as Dúvidas Tá legal E não Esqueçam De assistir O videoclipe Que eu deixei Aqui Abaixo Da atividade Também Então É isso Um abraço Virtual Para vocês E até A nossa próxima Aula de Língua Portuguesa Língua Língua